Isso aí pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo de detectorismo. Estamos aqui em um local onde há muito tempo atrás caiu um avião. Aqui tem as três cruzes onde o avião caiu. E eu vou passar o detector em volta aqui do local para ver se eu encontro alguma coisa, algum objeto de valor. E vamos ver o que a gente encontra aí. Estou usando um detector 2.0, fabricação do nosso amigo Júlio Guida. O pessoal que quiser adquirir um detector igual a esse, é muito simples. Entre em contato com o número que está aparecendo aí na sua tela. Beleza? E a gente vai passar o detector aqui e vamos ver o que a gente encontra. E eu também peço a você aí para se inscrever aí no canal do nosso amigo Júlio Guida. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição. Então vamos para mais essa caçada. É isso aí, então vamos passar aí o detector em volta aqui desse local. Logo ali está o nosso comentarista, o baiano, o arrancador de toco. Ele que vai escavar aqui. Aqui já está a nossa inchada aí. E vamos passar o aparelho aqui, baiano. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, hein? Olha, aqui as cruz são de ferro. Vamos passar aqui em volta aqui para a gente ver se... Opa, baiano. Tem alguma coisa aqui, hein? Ué? Uma moeda? Uma moeda. Na flor da terra. Deixa eu ver essa moeda, baiano. Daqui. Olha só, pessoal. 400... Deixa eu ver aqui. 400 réis. 1940, ó. Nós já vamos passar de novo. Olha só, pessoal, ó. Ó, Getúlio Vargas estampado aí na... Na moeda, hein? Cavuca mais um pouco aí, baiano. Vamos ver. Deixa eu passar o aparelho de novo. Olha só. É, aqui... Opa! Aqui, ó. Afunda aí, baiano. Pode afundar. Deve estar para baixo. Deixa eu passar de novo. Tá vendo a terra. É, aqui, baiano, ó. É, aqui, ó. Você tem que afundar a enxada aqui. Aí, para cima, não precisa limpar. Tá, é ali onde... Aí, embaixo, aí. Aí, aí, aí mesmo. É por aí. Deixa eu ver, baiano. Tá aqui ainda. Cavuca mais um pouco aí. outra outra moeda, Baiano? mais uma moeda, pessoal olha só essa daqui deixa eu ver aqui essa daqui ela é é um cruzeiro um cruzeiro do ano de 1972 aí ó, um cruzeiro deixa eu focar aqui aí ó e essa é grande moeda grande nosso amigo Baiano tá usando máscara aí por causa do coronavírus né Baiano? sim a gente tá usando máscara aí pra não ter problema hein olha só o local aqui ó acabou de aparecer dois urubus ali ó nesse pé de eucalipto olha só dois urubus lá no no pé de eucalipto ó ó aqui ó ó um um aqui e outro aqui ó bem aqui dois urubus é, o Baiano falou que pode pode ter filhote aí opa, mais um urubu ó três urubus não tem nada a ver com com detectorismo mas vamos mostrar aí os urubus aí pro pessoal bom, vamos passar mais uma vez aí o aparelho aí pra ver se a gente encontra mais alguma coisa Baiano aqui, Baiano primeiro eu arranca a folha que pode ser que esteja por cima ah, um chaveirinho peraí, deixa eu deixa eu focar aqui olha só que legal pessoal ó um chaveirinho aí ó por causa da argola foi detectado aí ó ó mais um objeto encontrado aí com detector de metais deixa eu passar aqui pra ver se se não tem mais nada tem mais nada não ele tava meio por cima aí vamos passar aqui perto dessa garrafa aqui vamos ver se não aparece mais nada aqui perto da garrafa Baiano é isso aí? parece que é plástico deixa eu ver deixa eu ver opa, não é plástico é plástico por fora mas tem alguma coisa por dentro deixa eu ver o que é isso aí o negócio de internet ó banda larga olha só legal hein isso aqui eu nem sei o nome desse negócio aqui parece que é um modem sei lá acho que é um modem de internet aí mais um objeto encontrado acabou de chegar aqui um cachorrinho aqui curioso vamos passar o detector aqui perto do cachorro pra nós ver opa, mais um negócio aqui esse aqui tá até por cima Baiano vê o que é isso aí um imã imã não deixa eu ver é um imã é uma buzina uma buzina buzina de moto ó ó ó uma buzina de moto pessoal olha só buzina de moto mais um machado aí rapaz hoje tá legal hein um lugarzinho desse aqui eu achei que não ia dar nada e encontramos aí várias coisinhas aí enterradas hein vamos vamos passar o detector mais pra cima ali pra gente ver se sabe o que é Baiano? aqui é beira de rodovia beira de rodovia o pessoal sempre perde alguma coisa acaba jogando vamos passar aqui pra gente ver ó mais um negócio aqui ó por cima ó uma bateria Baiano ó segura deixa eu focar põe aí aí pessoal uma bateria dessas de 9 volts ó bateria mais um machado aí vamos vamos ver se encontra mais alguma coisa opa ó Baiano um vidro um vidro de veneno ou remédio pega aí quer ver ó uma coisa ó essa tampa dele deixa eu pegar aqui ó pessoal essa tampa aqui ó do brilhosa aqui ó do do veneno aqui veneno ou remédio que seja é remédio é remédio essa tampa aqui ela é de metal ó então o aparelho pegou pensa num aparelho bom é o aparelho do nosso amigo Júlio Guida ó aparelho pega de tudo hein deixa eu ver o que está escrito aqui nessa tampa é Bravete deve ser o nome do do fabricante ó olha só que legal bem interessante hein bom vamos passar mais um pouquinho aqui até ali e aí a gente já vai finalizar o vídeo para não ficar muito longo segura esse aí para mim Baiano depois nós vamos pôr tudo junto aí para nós mostrar o que foi encontrado hein deixa eu ver se não aqui é mais remédio ó tá vendo ó ó esse está até quebrado ó quer ver? ó dá uma cavucada aqui para nós ver se tem mais coisa aí para vamos ver é um brinco brinco de vaca um brinco de pôr na orelha de vaca ó ó que legal beleza vamos ver se tem mais alguma coisa tem mais coisa aqui ó ah é mais remédio deixa eu eu mesmo é outro esse é outro ó ó um está na mão dele aqui ó tá vendo ó é igual é igual é mesma coisa pessoal aqui está lotado de desses vidros de medicamento a gente não vai nem cavucar mais porque é vai que esse negócio é é tóxico e a gente não quer correr o risco né apesar que o baiano está de máscara né baiano apesar que o baiano está de máscara bom vamos vamos finalizar o vídeo aqui pegar o comentário do baiano para a gente é não ficar um vídeo muito longo então pessoal foi mais um vídeo aí para vocês de detector de detectorismo aí com detector de metais 2.0 fabricação do nosso amigo Júlio Guida quem quiser adquirir é só entrar em contato com o telefone que está aparecendo logo aí embaixo do seu vídeo ele é fabricante entrega para todo o Brasil e vou deixar o link do canal dele na descrição e aqui está o baiano o baiano foi nosso escavador e aí baiano beleza beleza boa tarde comenta um pouquinho aí baiano tem que pôr a máscara não pode entrar na farmácia padaria açougue posto tudo loja não pode entrar tem que pôr a máscara sem máscara nada feito é bom andar com máscara pelo menos duas lavou uma tem a outra no jeito é bom vocês acham que eu estou certo ou errado me digam alguma coisa mas tudo bem beleza muito obrigado Deus te abençoe e o detector bom muito bem você recomenda o que é isso olha que eu tiver arrumar um dinheiro eu vou comprar um desse para mim mandar trazer uma encomenda para mim beleza o Júlio Guido entrega baiano para todo o Brasil é só pedir que ele manda pelo correio beleza beleza muito obrigado um abraço baiano um abraço a todos nossos amigos não deixe de se inscrever comentar compartilhar e deixar o like até o próximo vídeo falou tchau não deixe de se inscrever